E aí, rapaziada? Sejam bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. Mano, se liga só. Dessa vez estamos num joguinho diferente. Vocês não conhecem esse lugar aqui, rapaziada? Ele é bem familiar, né não, véi? Ó, até as paradas de clássico. Basicamente, mano, isso aqui é o Gunblade. É Gunblade ou é... É Gumball. Acho que era Gumball, rapaziada. Não Gumball de cartoon, entendeu? Mas era tipo, basicamente a mesma coisa do Coisa, tá ligado? Como é que eu falo? Do... Do Blade Ball. Só que ele é doido. É... Como é que eu posso explicar? Com arma, véi. Olha a doideira, rapaziada. Olha a doideira que os caras fizeram. Como é que eu faço pra acertar a bola? É só isso que eu quero saber. Porque, mano, o Blade Ball, rapaziada, ele deveria muito... Pera aí, tio. Ele vai jogar pra mim esse cara, não vai não? Vai não. Ele deveria muito colocar minhas no jogo, tá ligado? Só que eu acho que eles não sabem adaptar essa parada ainda, entendeu? Mas, ó, eu acho que é uma boa, viu? Ó, o cara tem uma corrente que ele puxa, doido. Cara, ele joga a bola pra mim pra eu tentar rebater, rapaziada. Na moralzinha? Eita, calma. Essa bola vai levar pra mim em algum momento, rapaziada. Joga pra mim, tio. Joga pra mim. Pra eu tentar rebater, pra eu ver qual que é a brisa? Ó, o cara... Mano, tem que ter arco nesse jogo, rapaziada. Eita, poxa. Levou, tá? Opa. Olha, eu dei uma baleta na minha parada, rapaziada. Ui! Pera, ele rebateu em mim? Ah, eu fiz kill. Legal. Ó lá, rapaziada. É bem de boa, tá? É bem de boa. Tinha uma promoçãozinha, assim, com entrada de 80 Robux só, rapaziada. Será que eu compro pra conseguir uma arma melhor? Porque, aparentemente, esse jogo aqui... Pô, rapaziada, o Blade Ball tinha que ter essas paradas. Se bem que ele tá investindo nessas paradinhas, pra você parar pra pensar, tá ligado? Porque lá meio que eles colocaram um arco, entendeu? Tinha um arcozinho. Olha, doido. Aí ele tem as paradas do Valorante, ó, rapaziada. É a skill, né? A skill, o efeito de Valorante. Deixa eu ver, ó. Joga a bolinha pra mim, tio. Joga a bolinha pra mim. Eita, ó. Jogou. Tem uma balinha. Ah, que legal, mano. Que legal. Deixa eu ver. Mas será que eu consigo rebater essa parada longe? Ó, pera, vai rebater ali no povo, tá? Entendi. Opa. Ah, mas a bola não vem pra mim, doido. Qual que é a brisa dessa parada que ele tá aí, rapaziada? O X ao dash? Não é o quê? Ah, o X é meio complicado pra dar dash, rapaziada. Na moral, o X não vinga não da dash. Ixi, ó. Os caras tão em trocação insana. Essa bola... É, essa bola ia voar em alguém. Ó aqui, ó. Isso aqui saiu diretamente do Valorante, rapaziada. No Valorante, quando você faz um kill, você tá com a arma, né? Que tem skin. E aí tu faz um kill e ela fica assim, que nem aquele cara. Deixa eu ver, ó. Calma. Ó, rebati, deu uma balona na bala. Quer dizer, deu uma balona na bola, no caso, não na bala. Eu consigo acertar de longe, será, rapaziada? Caraca, se der pra acertar de longe, aí vai ficar mais difícil, né, mano? Ó, parece que ele tranca a bola, velho. Eu não sei dizer, rapaziada. Ele tranca a bola, assim, pra selecionar um alvo, provavelmente. Ah, tio, você tá achando que eu não tô preparado? Você viu essa, rapaziada? Opa, calma. Eu não consigo... Eu tenho que mirar na bola? Eu não entendi, rapaziada. Oi? Ó lá. Eu queria acertar nesse cara aqui, ó. Fiz uma killzinha, rapaziada. Mas meu intuito era acertar esse mano. Mas não... Cadê a bola? Ah, tal. Ah, olha a mira sendo selecionada, rapaziada. Pra quem que eu quero? Não entendi. Eu só posso ficar com esse cara aqui, ó. Tio, eu não quero ir contigo, não. Eu não entendi, rapaziada. Pra onde que vai a bola, mano? Ó lá. Parece que ela já fica mirada em alguém. Tá ligado? Ó lá, ó. Ah, eu rodei. Nem ferrando. Caraca, mas eu ganhei bastante gema aqui em terceiro lugar. Deixa eu ver, ó. Tem essa promoção aqui, rapaziada, que ela dá 800 gemas. A gente ganha um efeito e uma arma boa. Tá ligado? Talvez não compense. Mas como a nossa primeira vinda aqui... Peraí, deixa eu ver quem tem na loja primeiro. Ó, tem passe. Habilidades. Habilidades é Robux, né, véi? Aí você me quebra, tio. Deixa eu ver efeitos. Efeitos não tem nenhum. Mano, vamos pegar essa promo aqui, rapaziada. Na moralzinha, só pra ver qual que é a brisa. Deixa eu ver se vinga, ó. Tô com 2K, 3K de Robux, na verdade. Que eu vou ter que usar no Bloxfruit, rapaziada, pra fazer um vídeo pra vocês. Mas essa promo aqui já foi pega, tá ligado? E aí? Já posso equipar a parada? Ah, nem ferrando que começou a partida. Eu nem equipei, véi. Deixa eu ver o que que tem aqui. Ué, mudou o mapa? Nossa, rapaziada. Fire. Tá, mas eu não posso selecionar minha arma nem nada do tipo, né? Tá bom. Na próxima eu troco, rapaziada. Sem problema. Nossa, véi. Olha isso aqui, rapaziada. Isso aqui é tudo diferente, mano. Caraca. Só a movimentação do boneco eu não curti tanto, né, véi? Tá achando que eu não tô... Você tá achando que eu não tô na play, tia? Olha, rapaziada. Eu vou trocar com essa menina. Você não tanca, tio. Eu sou o Plague, mano. Me respeita. Pô, rapaziada. Pelo amor de Deus. Eu vim do Blade Ball, tá ligado? Eu não vim dessa parada aqui, não. Então, pá, já tá calejado. Eu só não entendi muito bem como funciona a mira, rapaziada, ó. Eu acho que eu tenho que tá literalmente retinho pro boneco, mano. Pra poder fazer a play. Ó, esses caras aqui tão trocando insanamente insano, né, véi? Nossa, o cara tem uma... Sei lá, uma vara de coisa, véi. Olha. É literalmente o Blade Ball, rapaziada. Literalmente. Esse cara só ganhou porque ele deu dash. Troca comigo, tio. Não troca, né? Ih, não vai trocar também. Ah, que pena, doido. Eita, levou o cara. Perfeito. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo desenrolar aqui a play. Ó lá, ó. Pra onde eu posiciono meu boneco é que nem o Blade Ball mesmo, né, rapaziada? Só que é mais difícil porque ele faz uma mira, né, ó. Ó lá, ó. Ui! Mano, tem hora que a bola trava, rapaziada. Ó lá, a bola travando, véi. Que medo, mano. Ó lá, não dá pra saber. A bola trava, véi. A bola... É, deve ser jogo indie, né, rapaziada? Jogo que começou agora na parada. Tem caixinha pra mim? Tem, não. Eu só sei que eu tenho um efeito aqui. Cadê meu efeito, mano? Eu comprei um efeitinho. Ó, efeitos. Não tem efeito? E o que foi aquilo que eu peguei, rapaziada? Possui. Ah, olha só. Fúria de nevasca. O que que é isso aqui? Uma forte força de, é... Refrigeração que congela a bola no lugar por uma quantidade aleatória de tempo em 12 segundos. Fazendo com que a bola gire. Se usando depois... Não entendi nada, rapaziada. Ó, eu li aqui. Não entendi nada, mas eu acho que ela faz alguma coisa, tá? Eu tenho roletinha, mano? Caraca, imagina eu pegar essa gun. Tá, eu tenho duas, rapaziada, ó. Vamos ver. Ah, me dá essa gunzinha aí, né, pra gente começar como? Insanamente insano? Olha, eu peguei um dourado. O que que é isso, rapaziada? Isso é uma arma, não é? Ó lá. Caraca, interessante. Peguei. Perfeito, eu vou girar mais um. Vai que eu tenho mais sorte, né, véi? Pô, podia pegar o tagan, né? Mas tá, não. Eu já peguei uma aqui e já tá bom, tá ligado? Já tá bom. Eita! Nossa, não. Aí você acabou. Nossa, rapaziada. Aí você acabou com a minha ansiedade, véi. Eu quase peguei o chroma gin, que é o melhor que tem ali, véi. Ah, nem ferrando, cara. Nem ferrando. Mas tá bom, né? Foi quase, foi quase. Mas aí, antes de tudo, mano. Se você não deixou seu like, deixa aí, porque é importante. Eu sei que a tela tá escura aqui, mas eu ainda tô aqui, viu? Cadê? Aí, ó. Ainda tô aqui. Deixa o likezão, mano. Vai, deixa o like, não. O like ou a vida. Ai! Ó, rapaziada, eu tô com nevasca, tá? Vamos ver qual que é a brisa? Ó, eu não lanço. Eu acho que eu tenho que rebater. Ó, eu congelei a bola, mano. Eu congelei a bola. Entendi, entendi. Opa! É, fi, agora o pai tá armado, mano. Ó, rapaziada, tô com a gãzinha do deserto. Eu só não gostei muito da movimentação, né? Não que seja muito diferente da do Blade Ball, né? Mas, tipo, eu acho que essa aqui é bem mais feinha do que a do Blade Ball. A de Blade Ball é mais bonitinha, né, rapaziada? Vamos ver. Joga a bola pra mim aí, tio. Ó, eu posso congelar a bola, rapaziada. Ou seja, quando a bola estiver vindo bem rápido pra mim, é só eu congelar e faço a play. Ó, esse cara aqui tá com maldades, eu diria, hein? Tá com certas maldades. Eita, levou um cara ali, nada a ver. Vai, rapaziada. Será que isso aqui é da mesma empresa do Blade Ball? Porque ele é bem parecido, mano. Só que a movimentação da bola é nada a ver, tá ligado? Por mim, o que é que os caras faziam? Eles lançavam outro jogo, o Blade Ball, tá ligado? Só que, literalmente, do meu jeito, só que com armas. Ou fazia tudo lá mesmo, né, que eu ia dar mais dinheiro. Ué, mas eu rebati, véi. Ô, rapaziada, eu realmente rebati a parada, doido. Aí foi paia demais. Mano, esse aqui deve ser da mesma empresa do Blade Ball, rapaziada. Eu tenho certeza disso, véi. Mas não posso pegar? Tá, só posso pegar um, né? Ó, tempo vivo, um minuto. Velocidade da bola. Caraca, mostra até isso, véi. Ô, Plegue, e aí, mano? Ó, os caras todos falando comigo. E aí, mano? Pera aí, rapaziada, que eu escrevi tudo errado aqui. E aí, mano? Caraca, olha. Vou te mandar aqui, ó. Salve. Pode me ADD, rapaziada, ó. Eu vou explicar pra vocês, mano. Eu não adiciono ninguém. Por quê? Porque se eu adicionar alguém, rapaziada, os caras ficam me seguindo nas partidas, tá ligado? Não que isso seja ruim. Só que é meio paia, né, rapaziada? Porque aí os caras ficam me focando, tá ligado? Então não compensa pra mim, rapaziada. Mas normalmente, assim, quando a gente tá no Box Fruit ali que é mais de boa, eu adiciono. E aí, eu vou ganhar uma coisa boa aqui? Ó, deixa eu ver. Ah, podia vir uma coisinha boa, né? Ih, tá um machadão. Nossa, peguei essa paradinha aí meio paia, né? Tá bom, não tem problema, não. Eu vi, rapaziada, que eles têm aqui, ó, tartaruga ninja, véi. Ó, esse aqui não é ninguém, né? Mas esse aqui que tá na foto é o Michelangelo, se eu não me engano. Deixa eu ver, ó. Cadê, ó? Vixe, pior que caraca dele. Primeiro nível, segundo nível. Eita, rapaziada. Ó, mais um joguinho pra gastar dinheiro. Como é 80, talvez vingue, tá? Eu vou pegar pra ver, pra gente ver qual que vai ser a brisa. Só que esse primeiro nível aqui deve ser o mais pai que tem, né, rapaziada? Deixa eu ver o segundo nível. Ó lá, o segundo nível já é play, viu, ó. Aí você vai pegar o terceiro, meu amigo, você faz o L, viu? Olha, espada dupla, tá? Mas tá muito carinha, pica e bladeball. Não vou pegar, não, viu? Deixa eu ver se eu consigo quanto custa o VIP. Custa muito caro pra mim. Agora pegar uma paradinha ali de 800 Obux tá de boa, rapaziada. Cadê minha minigun? Olha, rapaziada, minigun tartaruga, véi. Cara... Olha, até tem uns cascos de tartaruga, mano. É literalmente uma minigun tartaruga. Mas enfim, bora testar isso aí na partida pra ver se ela é boa ou se compensa usar outra, tá? Eu tô usando nevasca, que no caso é a nossa habilidade. Porque eu acho que vai ser melhor, né, rapaziada? É melhor que esse traço aqui, que é o dash, né, no caso. Eita, olha. Tá, vamos ver. Joga a bolinha pra mim pra ver se eu consigo fazer uma play. Nossa, tia, rodou? Sério? De começo, assim? Rodou também. Mano, é bem lagadinho o jogo, tá, rapaziada? Tô com uma minigun, fi. Ah, moleque. Opa. Calma. Joga pra mim. Corrente, o cara pulou, não fez nada. Ó, jogou pra ele. Mano, tem que saber o timing de você fazer a parada, né, rapaziada? De você poder rebater a bola. Porque é bem mais difícil do que eu tô acostumado isso aqui, viu? Ó, o doidinho rodou. Eita, rodou também esse aí. Cara, será que eu não vou testar minha minigun nunca? Eita! Nossa, que da hora. Vocês viram, rapaziada? Fica dando vários tiros, literalmente, que nem uma minigun, mano. Olha lá, ó. Ó, que da hora, velho. Nem ferrando. Olha lá. Ah, mas eu vou falar ela pra vocês, rapaziada. Eu preferia que fosse, sei lá, uma bazuca. Tá ligado, uma parada meio assim. Será que eu tô fazendo na hora errada, velho? Ih, rodou. Ah, rapaziada, o pai é muito bom, né, mano? O pai é muito bom, velho. Ó, o doidinho tá escondido ali, mas certeza que ele vai jogar a bola pra mim. Olha lá. E nós só de minigun, mano. Minigun. Olha lá. Ah, não, rapaziada. Essa aqui, com certeza, não é a melhor, né? Deve ter umas armas muito loucas aí, que a gente não tem acesso ainda pra ver. Mas até que tá indo bem, rapaziada. Olha. Olha lá. A gente tá ganhando todas, mano. Já derrotamos três. Esse rodou também, ó. Mais um. Caraca, ganhei, rapaziada. Pela primeira vez, velho. Nossa, minigun, mano. Minigun. Nem ferrando, velho. Nem ferrando. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, já lançou outra espada pra mim aqui, tio. Aí você tá de sacanagem com My Face, hein? Ó, tem a Fire Shot. A única coisa que eu não gostei nesse jogo aqui, rapaziada, é que pra você ter habilidades, você tem que comprar com... Assim, você pode comprar com... Tá ligado? Com o dinheiro do jogo. Mas você ganha algumas exclusivas, que nem eu ganhei aqui, tá ligado? Ganha nevasca, tá ligado? Se você ganha alguma, você compra a parada. Esse é meu pai pra quem não tem, né, rapaziada? Pra quem não tem como comprar. Aí quebra a play do cara. Ó lá, perfeito. Cada um com a sua arma. Vamos ver. Ih, quase rodou, hein, tio? Só que é meio estranho, né, rapaziada? O time dela com a minigun. Sei lá, você atira, é meio diferente, assim. Bem diferente, pra falar a verdade. Ó lá. Eu só não entendi... Ah, provavelmente será que é assim que mira, velho? Deixa eu ver, rapaziada. Eu acho que é assim, hein, que mira pra pessoa. Porque já tem uma mira aqui. Literalmente é isso aqui, né, velho? Tinha que ser, pelo menos. Eita. Caramba lá, tio. Ó lá, perfeito. Ó lá, rapaziada. É assim que mira, mano. Mas é meio memes, tá? Não curti, não, esse jeito de mirar. Apesar de ter literalmente uma mira no jogo, né, velho? Eita, levou alguém aí que não sei quem foi. Ó. Cara, a minigun é a braba, viu, rapaziada? Ih, levei um. Mano, acho que a minigun é roubada, viu, rapaziada? É literalmente muito roubada, mano. Porque ela vai empurrando a bola, né, ó. Opa. Calma. Jogou pra outro doidinho agora, mano. Eu tenho que esperar pra ver se esse cara não vai jogar pra mim. O pior é que esses caras vão ficar só nele, velho. Meu Deus, rapaziada. Assim que a bola vir, eu vou tentar congelar, mano. Só tem que estar esperto. Tá lá. É, levou. Tá, a bola vai estar pra mim. Bora ver, bora ver, tio. Ih, levei mais um. Ah, rapaziada, tipo assim. O jogo é bom. Não vou mentir pra vocês, o jogo é bom. Só que a movimentação é muito lenta comparada ao baseball. Claro que o baseball tá mil vezes mais evoluído. Nossa senhora, eu cliquei pra coisa e não foi, rapaziada. Deve ser lag, eu não sei, doido. Deixa eu pegar outra arma agora. Literalmente testar isso aqui pra ver se ela é boa também, mano. Ó, tipo assim, rapaziada. A movimentação dele é muito boa. Quer dizer, na verdade é muito ruim a movimentação. É isso que eu quis dizer. É muito ruim, rapaziada. Porque é muito lentinho, ó. Se a gente corresse nessa velocidade que a gente tá correndo aqui lá dentro do jogo, seria bem melhor. Talvez eu não tava correndo porque eu tava com uma minigun na mão, né? Obviamente. Mas não sei, né, rapaziada? Talvez não. Talvez sim. Deixa eu ver se eu consigo pegar outra. Ó, desperta. Eu consigo comprar esse aqui? Deixa eu ver. Porque eu já tenho grana suficiente. Ou é com Robux? Não, não me diz que é com Robux, né, rapaziada? Não, ainda tá aqui minha grana. É sério, doido? E não vale esse não pra eu comprar elas? Possui. Vamos ver. Ó, tem o passe, mas eu não quero o passe não, doido. Eu quero muito... É os efeitos, as habilidades. Doido, se for isso aqui de grana, rapaziada, é muito mais fácil de comprar, viu? Ó, correntona, que custa 5 mil. Solte uma cadeia que captura a bola, fazendo com que ela redirecione pra você. Caraca, da hora. Desabilite o movimento da bola por 4 segundos, ó. Atirador escondido. É, surja no terreno da luz e torna-se invisível por 5 segundos. Aí é literalmente invisibilidade, né? Super velocidade. Ó, isso aqui é interessante. Mas cadê, doido? Por que eu não posso comprar, rapaziada? É com Robux essa parada? Ó, isso aqui eu posso comprar. Pelo menos eu deveria comprar, né? Eu não tenho grana, rapaziada, eu acho, hein? Sei lá, eu deveria comprar, mas não foi. Eu tentei clicar nos outros também, mas não foi, não. Sei lá por quê. Ó, mapa de gelo agora. Dessa vez eu vou com... Eita, poxa, a minha tem uma arma cyberpunk aqui, rapaziada. Olha. Deu uma bala. Mano, eu acho que pistolinha é melhor, rapaziada. Eu acho, mano. Eu acho que pistolinha é mais play, viu? Porque, sei lá, parece mais fácil. Eita, não. Mano, eu rebati, rapaziada. Eu juro pra vocês que eu rebati, mano. É muito mais difícil. Porque eu não sei... Não é que nem a parada do Blade Ball quando você começa a jogar, tá ligado? Que, tipo, você se acostuma com delay e tal. Aqui não. Aqui, sei lá, parece que a bola... Do nada, você vai atirando, atirando, atirando. E você não sabe se a bola vai vir pra você. Então, tipo, é tudo estranhão, doido. É muito diferente, mano. Muito diferente, tá ligado? Muito mesmo. Deixa eu ver. Cara, mas agora eu queria tentar comprar uma habilidade, rapaziada. Por que que não vingue? É só prêmio isso aqui? Deixa eu ver. Loja. Ah, mas isso aqui é a loja, doido. Possui. Pera. Olha, é muito pulgado, rapaziada. Olha isso aqui. O prêmio é só esses três aqui, velho. Ó, deixa eu ver se eu consigo pegar. Gente, esse é o prêmio que eu quero, viu? Salto triplo, não quero. Eu quero muito. Era essa velocidade aqui. Eu tenho grana pra isso? Não tenho. Tá. Vamos tentar comprar um que a gente tem grana, mano? Desperte um companheiro dormente que atira um projétil. Nossa, rapaziada. Eu vou tentar pegar isso aqui. Pera, mas não tem nenhuma... Mano, não dá pra comprar, rapaziada. Pelo menos eu não sei comprar, velho. Eu não sei... Não é por Robux, tá ligado? Ninguém sabe. Não tem uma lojinha aqui, não, doido? Que isso? Vamos ver. Ah, isso aqui é por Robux, né, velho? Porque essa lojinha aqui, doido, é impossível de comprar, viu? Quest? Eu completei alguma quest? Não. Deixa eu ver. Lojinha, mano. Realmente não dá pra comprar? Aí é paia, viu, rapaziada? Aí foi paia. Porque realmente não tem como comprar, mano. Caraca, pior que eu queria. Tá gravando? Rapaziada, não diz que eu tô gravando. Já sabe, né? Quando os caras... Quando eu falo que eu tô gravando, os caras me focam, mano. Então fica quietinho na minha, tá ligado? Pra não coisar, pra não ter problema. Cadê? Não, isso aqui é parada muito cara. É, rapaziada. É, F, tá? Ó, tem um tutorial aqui. Ó, literalmente é o Gumball, rapaziada. Oferecemos um tutorial para ajudá-lo a entender melhor o jogo. Você gostaria que o guiasse? Sim, ó. Vamos apresentá-lo à interface do jogo. No lado esquerdo da sua tela, você encontra todos os botões principais que você possuirá. Possuirá não, que você usará no caso, né? Na parte inferior da tela, você pode encontrar um botão, combate ou seu botão de habilidade. Esses botões mudarão com base em como você interage com ele. Sério? Sempre que você estiver sendo alvejado... Eu que uso essa palavra sempre. A bola e o seu personagem serão destacados em vermelho. Tá, e pique e bleedball, né, rapaziada? Pique e bleedball, mesma coisa. Literalmente a mesma coisa. Eu só não gostei da habilidade. Nossa, tá? Aí vocês inovaram, tá? Aí vocês inovaram demais. Que isso, rapaziada? Olha só que absurdo isso aqui, véi. Só a movimentação que eu achei lenta. Ó lá, eu acho que você tem que ser obrigada a usar o dash, mano. Nossa, olha que quebrado, véi. Pô, curti, hein? Curti, mano. Curti, curti. A bola tá vindo pra mim? Não, tá vindo pra mim lá de baixo. Ih, levou ela. Ela não viu, né? Pô, rapaziada, lembrando que o cara explicou, mano. A bola fica em vermelho. Isso aqui eu posso pisar? Nossa, pior que eu não me dou bem com o parede invisível, rapaziada. Eu morro de medo, mano. Ó lá, mas a gente... A gente é parkureiro, né, véi? Ó lá, fácil. Agora isso aqui parece que vai sumir nos quadrados, ó. Tem que pegar um padrão, mano. Ninguém precisa de padrão. Um cada um com sua beleza, natural. Meu Deus. Não, não, não. Isso aqui não compensa pular, não, rapaziada. Eu tenho medo, tá ligado? Eu tenho medo disso aqui de pular e da parada de sumir na hora. Tá vendo, mano? Isso funcionava, tá ligado? Ah, mano. Tá, tá bom. Menos mal, véi. Menos mal. Eu tenho uma vitorazinha e nove kills, rapaziada. Pô, vai dizer que a gente já tá jogando bem, mano. Claro que tá, claro que tá. Como que eu compro habilidade? Deixa eu perguntar pra galera. Como eu compro uma habilidade? Eu coloquei habilifade, mas é porque saiu um F do nada, rapaziada. Mas deixa eu perguntar pra eles que eles sabem. Ó, rapaziada. Era pra dar pra eu comprar esse aqui, ó. Eu queria esse aqui, ó. Comprei! Comprei, rapaziada. Deu bom, deu bom. Por que que não funcionou naquela hora, rapaziada? Bom, agora a gente tá mais rápido, tá? Eu acho que a gente tá, tipo, uso mais longo, menor de tempo. Cara, bom, hein, ó. Pra gente poder melhorar, é 800 gemas. Perfeito. Eu acho que essa habilidade aqui é a melhor que tem por enquanto, tá, rapaziada? Assim, ela custou bem caro pra ser bem mais exato, tá? Mas valeu a pena. Que que é isso aqui, velho? Essa aqui tem inglês ainda, ó. Nossa! Um poder da Ressurrecting. Eu acho que a gente ressurge, a gente tem uma segunda vida, né? Ainda mais porque o desenho do bagulho é um anjo. Quando você tem um desenho de um anjo, assim, normalmente é uma segunda vida, mano. Caraca, da hora, hein, rapaziada. Temos aqui a primeira partidinha. Deixa eu ver o que que minha habilidade faz, ó. É o X. Olha só, velho, mas eu não posso atirar. Ah, eu posso sim, posso sim. Eu acho que eu posso, né? Pelo menos eu deveria. Olha só, rapaziada. Eu fico literalmente numa forma de energia. Parece até a Fênix, tá ligado? Do Blocks. É muito parecido, mano. A corzinha é muito igual, velho. Deixa eu ver. Agora vamos focar nessas habilidades. O ruim é que demora muito, né, velho? Pra poder... Ela vir? Pra poder, tipo, ela voltar, tá ligado? Ó lá. Vamos ver. Por que o nome daquele cara fica aparecendo? Ó, deu uma balinha nela. Perfeito. Ih, quase uma kill, hein? Quase uma killzinha, rapaziada. Eita doido. Tem que tomar cuidado aqui, rapaziada. Ó, tá vendo? Vai ficar moscando no meio, não vinga, mano. Tem que prestar atenção na play. Ó, tem o modo ocular aqui, ó. Mas não soma essa parada que tá na minha tela. Devia sumir, rapaziada. Porque assim fica meio paia, né? Eita. Eita. Opa. É, tio. Tá achando que eu não tô preparado, não? Claro que eu tô. Mano, eu só quero ver, rapaziada, se eu consigo rebater a bola enquanto eu corro, tá? Vamos ver isso aí agora? Ó, ativei meu modo fênix aqui. Nossa, a bolinha é pra mim, tio? Ah, levou ele. Pra quem tá a bola, vamos ver. Eu acho que eu fico imune, tá, rapaziada? Porque a bola não veio pra mim nenhuma vez, mano. Eu acho que enquanto eu corro, eu fico imune. Mas ia ser muito roubado, né, velho? Um cara ficar imune e roubado ia ser roubado demais, rapaziada. Fico muito roubado. Perfeito. Ó, se ele continuar lançando a bola pra mim, eu vou ativar minha habilidade de novo. Tá ligado? A gente vê se ele vai funcionar. Ó lá, perfeito. Eita, poxa. Opa. Ih, levei mais um, rapaziada. Nossa, a gente tá indo muito bem, mano. Muito bem pra um cara que acabou de iniciar esse jogo, velho. Ó, a bola tá vindo pra mim. Deixa eu ver se eu consigo fazer minha play, ó. Corri. Eu consigo atirar nela? Consigo, tá. Mito quebrado, rapaziada. Eu não fico imune. Eu consigo atingir. Porque, sei lá, rapaziada, quando você não conseguir meio que acertar a bola, eu imaginei que você ficasse imune. Ui! Caraca, nossa, eu entrei na trocação ali quase que foi de comes, rapaziada. Ainda bem que meus reflexos são rápidos, tá ligado? Nossa, eu peguei a melhor arminha da parada, rapaziada. Praticamente, tá ligado? Pô, que bom, mano, que bom. É uma arminha bem boa. Vamos ver. Perfeito. Opa. Ó, já deu um balacinho. Muito interessante. Prega da bala a todo instante. Ó, vamos ver, vamos ver. Calma. Oxe, levou quem? Eu não vi não, rapaziada. Levou alguém. Eita, a bola bugou no meio. Vitória? Ah, era equipe, rapaziada, esse aqui, velho. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas eu preferi num clássico, rapaziada. Acho que o clássico ia ser melhor, viu? Mas tá, olha só, mano. Conseguimos comprar uma habilidade. Pô, rapaziada, tô felizão, velho. Na moral, porque, tipo assim, é bem mais difícil esse jogo aqui do que o Blade Ball, mano. Sei lá, até porque a movi... A movi... Não sei se falar movibilidade, mas é, tipo... A mobilidade é muito ruim, rapaziada. Eu achei, tá ligado? Eu achei. Eu acho que poderia ser melhor. Modo de dois jogadores de novo, velho. Modo de equipe. É equipe esse aqui, né, rapaziada? Fight. Vamos ver. Eu acho que esse aqui é equipe, mas não dá pra saber quem é a sua equipe, velho. Opa. Opa, levou um cara, hein? Levei, olha aí, ó. Ah, rapaziada, bom demais esse jogo, ó. Um bot. Por que que tem um bot? Ah, mas esse cara não é bot nem ferrando. Ó, eu acho que todo mundo que tem o nomezinho, eu acho que eles são da nossa equipe, né, rapaziada? Pelo menos eu acho que deveria ser assim. Eita, levou mais um. Nossa, esse cara só é maluco, rapaziada. Joga pra mim, joga pra mim, tio. Acho que ele não pode nem jogar pra mim, né, velho? Ele quer pegar o outro, ó. O cara ali em cima pegou mesmo aí e ferrou. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cadê a bola, mano? Oxe, levou um cara ali atrás, rapaziada. Nada a ver. Olha lá, esse cara tá só aqui, rapaziada. Esse cara aqui, ó. Ele tá levando todo mundo, mano. Todo mundo, meus compatriotas aqui, tão sendo levados. Olha lá, jogou em alguém. Perfeito. Opa! Ah, eu quase achei que era aqui, ó, rapaziada. Caraca, doido, eu jurava que... Nossa, rapaziada, eu jurava que ia pegar ela na kill, hein? Ó, é só manter o controle, rapaziada. Manteve o controle e já era, doido. Olha lá, perfeito. Ah, levou ela. Agora só tem esse cara aqui. Só ele, rapaziada, que tem... Vamos ver então, tio. Vamos ver se você é o da trocação mesmo. Ó, o X. Ativei o meu X. Eita, que droga, véi. Joga em mim de novo? Não, ele vai jogar no cara. Aí é pá demais. Opa! Calma, já voltou minha parada de kill. Pera, foi em mim? Eu não sei, eu só sei que eu dei um tiro, rapaziada. Olha lá, só tem ele, mano. Falta quatro segundos pro meu bagulho voltar e eu vou avançar nele, véi. Olha lá, ó. X. Ih, levou ele, rapaziada. O único que faltava, véi. Ah, mano, eu acho que a gente mandou bem, viu, rapaziada? Mandamos muito bem, véi. Muito bem mesmo, mano. Mas é isso, rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Salve pra vocês, rapaziada, que estão aqui comigo também, ó. Os caras todos me reconheceram. Plegue-me, dá uma rocket perma. Os caras pedindo coisa de blocos, rapaziada. Mas é isso. Muito obrigado por você que chegou até aqui. Tamo junto. Valeu. Falou e fui!